Alô, alô você, eu tô chegando pra ficar ao ladinho do teu coração, sabe quem eu sou? Sou eu, professor Darman Santana, carinhosamente chamado por você de Dan. Gente, eu tô aqui no EXP Resolve, coisa boa, eu explica aí juntinhos fazendo você feliz. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, essa menina. Olha, hoje, Enem 2015, primeira aplicação. A gente vai fazer essa questão aqui, que é uma questão de reação. Vamos fazer essa questão? Olha só, o cara disse assim, Enem 2015, primeira aplicação, vamos ler a questão. Hidrocarbonetos podem ser obtidos em laboratório por descarboxilação. Olha só, gente, o prefixo des significa retirada. Carboxilação significa retirada de gás carbônico. Retirada de gás carbônico. Então, uma descarboxilação oxidativa anódica, processo conhecido como eletrocintase de Kolben. Essa reação é utilizada na síntese de hidrocarbonetos. Olha, síntese significa produção. Na produção de hidrocarbonetos diversos a partir de óleos vegetais, os quais podem ser empregados como fontes alternativas de energia em substituição a hidrocarbonetos fósseis. Olha que legal, uma possibilidade que eu tenho de produzir hidrocarbonetos sem precisar do petróleo, que é a fonte fóssil dos nossos hidrocarbonetos. O esquema ilustra simplificadamente esse processo. Eu tenho aqui um ácido carboxílico. Deixa eu contar aqui. Um, dois, três carbonos. Quantas moléculas eu tenho desse ácido? Duas. Nós vamos fazer uma eletrólise, que é o uso de corrente elétrica. Vou botar aqui. É o uso de corrente elétrica para promover a reação. Isso vai acontecer metanol em meio básico. Tudo bem? Olha, eu vou usar duas moléculas dessas e vou produzir uma molécula de quantos carbonos? Quatro. Galera, veja bem. Eu estou usando duas moléculas de três. Se você olhar, aqui nós temos quantos carbonos? Seis carbonos. Porque duas de três dá seis. Formei uma de quatro e duas de um, duas de um carbono. Então, dá um total de seis carbonos. O que foi que aconteceu aqui, gente? Aconteceu isso aqui. Nós temos aqui, eu vou desenhar as duas moléculas para você entender. Vou desenhar aqui as duas moléculas para você entender. Um, dois, três. Está bom? Agora, eu peguei outra molécula dessa, está aqui, outra molécula dessa, botei uma de frente aqui para a outra, e dessas duas moléculas, nós tiramos daqui, aqui tem um carbono, aqui nós temos outro carbono, está aqui. Nós vamos tirar daqui dois CO2. O que vai ficar? Vai ficar aqui, eu vou botar aqui, carbono um, dois, três. O dois e três azul com dois e três laranja. Teremos aqui a formação do nosso hidrocarboneto de quatro carbonos. Está aqui, um, dois, três, quatro. O nome desse hidrocarboneto é butano. É quatro carbonos, but, ligações simples, an e o de hidrocarboneto. Esse é o butano. Beleza? Só que ele vai mudar o composto. Ele vai dizer, com base nesse processo, o hidrocarboneto produzido na eletrólise do ácido 3,3-dimetilbutanoico é o, veja bem, o ácido 3,3-dimetilbutanoico. A primeira coisa que você tem que fazer é desenhar esse ácido. Eu vou desenhar aqui o ácido. Está aqui o ácido butanoico, galera, butanoico. Um, dois, três, quatro. Ele disse 3,3-dimetil. Galera, no carbono 3, nós temos 2-metil. 3,3-dimetilbutanoico. São duas moléculas idênticas. Então, eu vou ter que desenhar uma outra molécula dessa. Olha que legal, gente! Ó, um, dois, aqui é o terceiro e aqui é o quarto carbono. Diz a questão que nós temos no carbono 3, 2-metil. Está aí. Vamos fazer aquela coisa? A descarboxilação. Vamos tirar 2 CO2 daqui. Vamos tirar 2 CO2. Vamos tirar isso aqui. Tirou isso aqui. Tirou. Vai sobrar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nós vamos juntar esses 6 carbonos. 3 de uma parte, 3 do outro. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 de um lado, 3 do outro. Mas você esqueceu que esse carbono daqui não tem nada, mas esse tem 2-metil. Esse não tem nada, mas esse tem 2-metil. Esse da ponta não tem nada, mas esse tem 2-metil. Então, o nosso hidrocarboneto formado agora é esse daqui. Olha que legal. Gente, eu tirei as duas moléculas de CO2, chamada de descarboxilação. Fiquei com 3 carbonos de um lado, 3 do outro. Juntei, deu 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse carbono tem 2-metil, esse tem 2. Como é o nome desse carbono agora? Desse composto agora, desculpa. Carbono não. Desse composto. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbono 2, carbono 2. Carbono 5, carbono 5. Então, vai ficar 2, 2, 5, 5. Metil, 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 metil. Quantos metil eu falei? Eu falei quantos? 4. Então, o nome é tetrametil. Tetrametil. 2, 2, 5, 5. Tetrametil. Ô, Dan, não está faltando nada, não? Está sim. O nome da cadeia principal. A cadeia principal, ela tem 6 carbonos, prefixo para 6, hex. É um alcano. Então, eu vou botar aqui hexano. E aí, nós ficamos com 2, 2, 5, 5. Tetrametil, hexano. Achamos qual a resposta correta? Só tem uma. A letra D. Tudo bem? Não foi fácil? Essas questões são questões que seguem um padrão, seguem um modelo. E aí, nós vamos responder essa questão baseado no modelo que ele deu para nós. Nós aplicamos no composto solicitado na situação problema aqui no comando. Beleza? Não esquece. Esse foi mais um EXP com o professor Darman Santana. Eu te espero no próximo, tá bom? Beijos, Dudan!